Música Dionilson Sena, secretário de administração e finanças do município governador Magabeira na gestão Domingo da Paixão. Dionilson, que avaliação o senhor faz sobre a atual conjuntura do país e em especial as dificuldades enfrentadas pelos municípios? Bem, a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação extremamente complicada. O país entrou no processo de recessão, há uma queda substancial nos repassos que o governo federal tem feito aos municípios, principalmente o nosso município, que é um município pequeno. Então, os municípios menores ressentem dessa crise. E, no caso específico, só que você tenha um dado, nós fizemos uma comparação da receita do FPM de 10 de setembro de 2014 com 10 de setembro de 2015. Nós tivemos uma queda de 38%. Valor extremamente significativo para o município que vive basicamente desses repasses. Então, a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação extremamente complicada. A gestão pública tem aqui os seus compromissos. A prefeita Domingas é uma prefeita dinâmica, é uma prefeita que trabalha muito, é uma prefeita que empreende muito. E, chegando ao final da sua gestão, ela concluindo obras. Então, é difícil para o município. A gente tem enfrentado uma série de obstáculos e dificuldades para tentar honrar todos os nossos compromissos, principalmente se tratando de folha de pagamento. Agora, secretário, o que é que o município tem feito ou fará para a implementação da arrecadação própria, principalmente em fase da queda dos repassos do governo estadual e federal? Algumas medidas têm sido tomadas. A gente, no que concerne a arrecadação, nós estamos adotando algumas medidas no sentido de realmente implementar, de melhorar a receita própria, muito embora a crise que está aí, ela é uma crise geral. Mas, no que concerne a administração, nós, a prefeita sensibilizada com as dificuldades, ela encaminhou um projeto de lei para a Câmara, pedindo ao Poder Legislativo autorização para conceder 100% de descontos nos juros e na multa daqueles contribuintes que se encontram inscritos na dívida ativa do município. Isso é uma campanha que nós estamos desenvolvendo, estamos, inclusive, com carro de som na rua, estamos convocando através de cartas, através de e-mails, contribuintes, para que eles possam efetivamente vir ao município e, assim, resolver essa questão que essa lei, ela tem um prazo, né? Ela vibora até 31 de dezembro. Passado esse prazo, esse processo vai continuar e, muito provavelmente, nós vamos encaminhar ao Poder Judiciário para tomar as medidas, né? Como já encaminhamos uma série de processos, executamos uma série de processos agora. Nós estamos com mais de 300 processos encaminhados ao Poder Judiciário para a execução dessas dívidas. Em que pesa a dificuldade do Renandes, o que o município tem feito para arcar os compromissos com fornecedores e o funcionalismo? No tocante à questão ainda da segunda pergunta que você me fez, Antônio, a gente tem também, por conta da inclusão que houve do Banco do Brasil aqui no município, o nosso IPTU, que o prazo era até 30 de junho, nós, através do decreto da Seletíssima Senhora Prefeita, prorrogamos esse prazo até 30 de agosto, exatamente para criar a condição de que os contribuintes pudessem estar pagando o seu IPTU. Além disso, ela concedeu também 20% de desconto até o dia 31 de agosto. Todos os contribuintes que se dirigiram ao setor de tributos tiveram um desconto no seu IPTU original de 20% de desconto. São medidas que foram tomadas para a melhoria da receita tributária do município. Nós implantamos aqui a nota fiscal eletrônica e, agora, mais recentemente, nós estamos implantando o substituto tributário em algumas empresas. A exemplo do Banco do Brasil, que foi a primeira empresa, acabamos de fechar com a Chesp, que a substituação fica aqui no nosso município. E estamos trabalhando para também plantar no Grupo Votorantim e também na FAMAM. Secretário, em muitos municípios da Bahia, do Nordeste e do país, obras paralisadas. Como é que está a situação verdadeiramente aqui no município de Governador Mangabeira? Olha, é uma situação, assim, complicada, porque a gente que está aqui do outro lado, está verificando a questão da receita, eu tenho conversado muito com a Prefeita Domingas, inclusive aconselhado a ela a dar uma segurada na questão das finalizações das obras que foram iniciadas, mas ela entende que precisa se concluir. E aí a gente tem feito milagres, essa é a palavra correta, para concluir as obras, e obras da Prefeita Domingas são obras de alto padrão. No próximo sábado nós estaremos inaugurando o mercado municipal, o mercado passou por um processo de requalificação, isso, inclusive, atendendo a uma das suas, do pleito do pessoal do CDL e também desejo do coração da Prefeita que se recuperasse aquela feira. Ela passou por um processo, ela ampliou, fez uma cobertura, ampliou, modernizou, e, para você ter uma ideia, ela está lá pessoalmente, diariamente, acompanhando o desenrolar dos trabalhos. Então, no próximo sábado nós estaremos inaugurando o novo mercado municipal, totalmente reformado, requalificado, para dar àqueles feirantes que trabalham naquele local mais conforto e mais dignidade. O canal Gazeta do Recôncavo agradece, e o espaço caber naturalmente, as suas considerações finais. Bem, eu estou torcendo que esse processo aí de crise, definitivamente, isso seja um momento passageiro, e que a gente possa retornar ao desenvolvimento, porque, quando o país cresce, quando há indústria funcionando, quando há emprego, naturalmente, as prefeituras, os órgãos que vivem de tributos, também crescem. A nossa receita, ela reduziu, como eu disse inicialmente, de forma bem significativa, mas, mesmo assim, a prefeita, contra a ele, inclusive, a sua vontade, tem adotado providências para reduzir a despesa da máquina pública, tem, infelizmente, demitido pessoas, nós estamos com, a cada dia que passa, tendo a necessidade de promover demissões, tudo isso para ajustar a nossa receita com a despesa. E espero que esse momento ruim, que nós estamos vivendo na nossa economia, esse momento seja passageiro, que a gente possa voltar para um momento de prosperidade, vamos dizer assim. Essas são as minhas palavras. Tchau, tchau.